A minha prima me falou que ia se constar Mas na verdade saiu, foi pra farrear E que ela não presta, eu fico inventando desculpas Saindo de casa cedo, falando que é pra consulta Mas eu desconfiei e fui averiguar Chegando lá no barraco, olha só quem tava lá Desconfiei e fui averiguar Chegando lá no barraco, olha só quem tava lá A casa caiu, o barraco pegou fogo Era a cama balançando, ela fazendo A casa caiu, o barraco pegou fogo Era a cama balançando, ela fazendo assim Ela fazendo vucu, 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 vucu 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 Chama, estourou A minha prima me falou que ia te constar Mas na verdade saiu, foi pra farrear Vê que ela não presta, eu fiquei inventando desculpas Saindo de casa cedo, falando que é pra consulta Mas eu desconfiei e fui averiguar Chegando lá no barraco, olha só quem tava lá Mas eu desconfiei e fui averiguar Chegando lá no barraco, olha só quem tava lá Eu disse a casa caiu, o barraco pegou fogo Era a cama balançando, ela fazendo Casa caiu, o barraco pegou fogo Era a cama balançando, ela fazendo Ela fazendo vucu, 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 vucu Ela fazendo vucu, 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 vucu Ela fazendo... presta atenção no serviço Ela fazendo vucu, 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 vucu Ela fazendo vucu, vucu, vucu Ela fazendo vucu, vucu, vucu Chama na pressão O parceiro Paulinho Selo, Faredinha, Pai Fim Tamo junto, meu menino Lá a casa da grifo é o nome, hein? Estorou, rapaz! A açúcar do gás, meu parceiro Jano e Cleito do Frega Tamo junto! Vem! Isso é pisada, é de moleque Aí meu parceiro Raio do Safadinho É mundo, bebê Meu parceiro Galeguim da Zicomera Vem assim, ó Compado Chico Sofoneiro Foi tocar um piseiro Pensa num desmantelo Tava todo mundo bebo Ninguém imaginava Que Chico Sofoneiro Tinha tomado umas duas Lá pra banda de Juazeiro Chico Sofoneiro Foi tocar um piseiro Pensa num desmantelo Tava todo mundo bebo Ninguém imaginava Que Chico Sofoneiro Tinha tomado umas duas Lá pra banda de Juazeiro Mas meu cumpadre Chico Já tava bebo O cantor falava Chico Mais mil cumpadres Chico E o cantor falava Chico Eu disse Larga Chico E o cantor falava Chico E assim ó Eu disse Larga Chico Larga só fona nos peitos Larga Chico Member só fona nos peitos O cantor falava Chico Larga só fona nos peitos Isso é a pisada de moleque Aí são importes Meu parceiro Rano Tatu Alexandre Caixas projetadas Meu parceiro é o Clix do Faredão Tá com nó, agora o dia cantou E o nome dele é Wesley C.D. de Milagre Grave esse nome E assim Chico Safoneiro Foi tocar o piseiro Pensa num desmanteiro Tava todo mundo bebo Ninguém imaginava que Chico Safoneiro Tinha tomado umas duas lá pra banda de Juazeiro Chico Safoneiro Foi tocar o piseiro Pensa num desmanteiro Tava todo mundo bebo Ninguém imaginava que Chico Safoneiro Tinha tomado umas duas lá pra banda de Juazeiro Mas meu cumpadre Chico Já tava bebo O cantor falava Chico Laiga a sofonar nos peitos Mas meu cumpadre Chico Já tava bebo E o cantor falava Chico Laiga a sofonar Eu disse Laiga Chico Laiga a sofonar nos peitos E o cantor falava Chico E assim ó Laiga Chico Laiga a sofonar nos peitos O cantor falava Chico Laiga a sofonar nos peitos Isso é pisada de moleque Pastel do Ramon é o nome Lanchonete do Márcio Aí volta as carnes Vem, vem, vem E o nome dele é Anderson do Paredão Aí Ronaldo Paredinho Atrevida Vem comigo assim Isso é pisada de moleque Aí eu sou Aí Márcio da Derri Tamo junto e me show Eu disse então tá explicado Porque eu sou raparigueiro Eu tenho fama de quemgueiro E não vale o real Mas na verdade vem dos meus antecedentes Meu bicho é chico das quemgue Meu avô mano é bival Então tá explicado Porque eu sou raparigueiro Eu tenho fama de quemgueiro E não vale nem o real Mas na verdade vem dos meus antecedentes Meu bicho é chico das quemgue Meu avô mano é bival Pra conquistar Tinha etiqueta das putas Tinha tijonais de mim E tinha papai e o rei dela Então eu sou, eu sou, eu sou raparigueiro Tenho orgulho do meu passado Por isso eu bato no peito Então eu sou, eu sou, eu sou desmantelado Eu encho meu carro de puta Pra cair no meio do lag Então eu sou, eu sou, eu sou raparigueiro Tenho orgulho do meu passado Por isso eu bato no peito Então eu sou, eu sou, eu sou desmantelado Eu encho meu carro de puta Pra cair no meio do lag Sucesso novo, hein? É ser de novo É música nova, meu menino É meu parceiro, o vão do alumínio Vai enchendo, derramando a inache Tem tanta explicado Porque eu sou raparigueiro Eu tenho fama de quengueiro E não vale o meu real Mas na verdade Vem de meus antecedentes Meu bicho é chique Das quengue Meu avô, mano, é vival Então tá explicado Porque eu sou raparigueiro Eu tenho fama de quengueiro E não vale o meu real Mas na verdade Vem de meus antecedentes Meu bis é chique Das quengue Meu avô, mano, é vival Pra completar Vem de quentas quentes Vem de quentas jornais, meninos Vem de quentas papai Eu vi dela, então eu sou Eu sou, eu sou raparigueiro Tenho orgulho do meu passado Por isso eu bato no peito Então eu sou, eu sou Eu sou desmantelado Eu encho meu carro de puta Pra cair no meio do lag Então eu sou, eu sou Eu sou raparigueiro Tenho orgulho do meu passado Por isso eu bato no peito Então eu sou, eu sou Eu sou desmatelado, eu encho meu carro de puta pra cair no meio do laio Eu sou rapariguinho, tenho orgulho do meu passado, por isso eu bato no peito Então eu sou, eu sou, eu sou desmatelado, eu encho meu carro de puta pra cair no meio do laio Eu sou, chama, sou rapariguinho, tenho orgulho do meu passado, por isso eu bato no peito Então eu sou, eu sou, eu sou desmatelado, eu encho meu carro de puta pra cair no meio do laio A ré de dança, chama Aí meu parceiro, Paulo Indicelio, Paredinha, Pai e Filho Tamo junto de mim, showado meu menino A ré de dança, dale, dale meu menino A novinha me provou que ela já sabe sentar na batida do teclado Quero ver tu empinar, estourou Essa é mais uma pra esnegar do rabetar Quero ver tu novinha batendo a bunda A novinha me provou que ela já sabe sentar na batida do teclado Quero ver tu empinar, estourou Essa é mais uma pra esnegar do rabetar Quero ver tu novinha Vem assim, ó E rebolou, rebolou A novinha rebolou, rebolou, rebolou 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 Olha o swing aí, ó A novinha me provou que ela já sabe sentar na batida do teclado Eu quero ver tu empinar, estourou, essa é mais uma pra esnegar do rabetão Quero ver tu novinha bater na bunda A novinha me provou que ela já sabe sentar na batida do teclado Eu quero ver tu empinar, estourou, essa é mais uma pra esnegar do rabetão Quero ver tu novinha, vem comigo assim ó E rebolou, rebolou, a novinha rebolou, 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 ué E rebolou, rebolou, a novinha rebolou, rebolou, rebolou comigo assim E rebolou, rebolou, a novinha rebolou, é o SD E rebolou, rebolou, a novinha rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, a novinha rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, a novinha rebolou Rebolou, puxa no salinho do menino Isso é pisada de moleque Aí Ronaldo pare de entrevida A mão do corte, tá o nome dele Aí Paulista do corte Vem com o menino É o estudo dos paredões, barinhão maçã Meu parceiro Paulinho da Trêboa É o rico da D20, bora na cidade, D20 Rebolou, rebolou, isso é pisada de moleque Aí cintura de mole, estourou, rapaz Olha o soninho Eu disse hoje eu tô de folga, tô comendo água Minha galera chega pra cá Hoje eu tô de folga, tô comendo água Pede o campar e pro dono do bar Eu disse hoje eu tô de folga, tô comendo água E se tem chuva, tem lama, tem piseira, tem zoeira E a galera cai na brincadeira Não gosto de confusão, eu gosto é de zoar Pede o campar e pro dono do bar E se tem chuva, tem lama, tem piseira, tem zoeira E a galera cai na brincadeira Não gosto de confusão, eu gosto é de zoar Minha galera chega pra cá Vem! Hoje eu tô de folga, tô comendo água Minha galera chega pra cá Hoje eu tô de folga, tô comendo água Pede o campar e pro dono do bar Eu disse hoje eu tô de folga, tô comendo água Minha galera chega pra cá Minha galera chega pra cá Hoje eu tô de folga, tô comendo água Pede o campar e pro dono do bar Ei, não, eu te chamo Isso é pisada de moleque Chama na pressão, papá Aí, Paulo e Sérgio, paredinha, pai filho Pé Aí, João de Bé, tá aí, João de Bé Eu disse hoje eu tô de folga, tô comendo água Minha galera chega pra cá Hoje eu tô de folga, tô comendo água Pede o campar e pro dono do bar Eu disse hoje eu tô de folga, tô comendo água Minha galera chega pra cá Hoje eu tô de folga, tô comendo água Pede o campar e pro dono do bar E se tem chuva, tem lama, tem piseiro, tem zoeira E a galera cai na brincadeira Não gosto de confusão, eu gosto é de zoar Pede o campar e pro dono do bar E se tem chuva, tem lama, tem piseiro, tem zoeira E a galera cai na brincadeira Não gosto de confusão, eu gosto é de zoar Mas o campar é isso aí, não, galera Eu disse hoje eu tô de folga, tô comendo água Minha galera chega pra cá Hoje eu tô de folga, tô comendo água Traz o campar e macho da devia Eu disse hoje eu tô de folga, tô comendo água Minha galera chega pra cá Hoje eu tô de folga, tô comendo água Traz o campar e pro dono do bar Olha o sucesso aí, vai Ronaldo, paredinha trevida DJ Jefferson, a marca do NS Tamo junto, hein, meu menino Paredinha trevida, meu parceiro Ronaldo É o parceiro Luciano, cachorrão, vem assim, ó Pribão Esse é o Gilson, mais uma da fábrica é assim, ó Olha, disseram que chegou o piseiro do desmantelo As meninas dançando nua, quicando o dia inteiro A beira da piscina, o paredão já tá tocando Cachaça é na canela, todo mundo virotando Seram que chegou o piseiro do desmantelo As meninas dançando nua, quicando o dia inteiro A beira da piscina, o paredão já tá tocando Cachaça é na canela, todo mundo virotando Chegou, chegou o piseiro do desmantelo Era nega dançando nua, quicando o dia inteiro Chegou, chegou, tá todo mundo doido Não tinha nega dançando lá em cima do paredão Chegou, chegou, piseiro do bimantela Menina dançando nua, ficando um bim Chegou, chegou, tá todo mundo doido Não tinha nega dançando lá em cima do paredão Chama! É meu parceiro Alexandre, caixas projetadas A Isainalde, estourou rapaz Parceiro Marcelo Fezão, aí o Rantatu chama Pastel do Rabão, bora suliar, bora suliar Olha lá, disseram que chegou o piseiro do bimantela Menina dançando nua, ficando um dia inteiro A beira da piscina, o paredão já tá tocando Cachaça é na canela, todo mundo vira o traste Disseram que chegou o piseiro do bimantela Menina dançando nua, o dia inteiro A beira da piscina, o paredão já tá tocando Cachaça é na canela, todo mundo vira o traste Chegou, chegou, piseiro do bimantela Menina descendo nua, ficando um dia inteiro Chegou, chegou, tá todo mundo doido Não tinha nega dançando lá em cima do paredão Chegou, chegou, piseiro do bimantela Era nega descendo nua e ficando um dia inteiro Chegou, chegou, tá todo mundo doido Não tinha nega dançando lá em cima do paredão Chama lá pra céu, papai Agora Gustavo Marcelo Agora meu parceiro João aí no paredinho Os rios aí no que estourou, menino Aí meu parceiro Marcelo Pezão Neguinho da ginga Alexandre Caixa esse projeto Aí pastel do Ramon Vem comigo assim Mais uma do meu pai Falando de amor Isso é pisada de moleque Meu senhor Eu passo o dia toda a noite inteira Só pensando nela Tem dias que eu acordo com saudade dela Por que, será? Não sei por quanto tempo eu vou suportar No meu peito um vazio a me machucar Por que, será? Por que? Só pode ser amor Será que não percebe? Quando te vejo minhas pernas treme O tempo para quando eu tô com você Por que, por que? Só pode ser amor Será que não percebe? Quando te vejo minhas pernas treme O tempo para quando eu tô com você Por que, por que, por que? Isso é pisada de moleque E pra cantar comigo Meu parceiro Luanzinho Moraes Vem! Oh, pisada de mulher Boca menina Eu passo o dia toda a noite inteira Só pensando nela Tem dias que eu acordo com saudade dela Por que, será? Não sei por quanto tempo eu vou suportar E no meu peito um vazio a me machucar Por que, será? Por que? Só pode ser amor Será que não percebe? Quando te vejo minhas pernas treme O tempo para quando eu tô com você Por que, por que? Só pode ser amor Será que não percebe? Quando te vejo minhas pernas treme O tempo para quando eu tô com você Por que, por que, por que? Isso é pisada de moleque Aí meu parceiro Jair de divulgação Guiarão e Maranhão tamo junto Paredão, sala, suze de Maranhão E assim ó Botaram uma apelidinha De bicicletinha Aonde ela chega Todos querem dar uma voltinha Ou quando ela passa Geral fica comentando Vixe Lá vai a Ana de Rabitão Empinando Botaram uma apelidinha De bicicletinha Aonde ela chega Todos querem dar uma voltinha Ou quando ela passa Geral fica comentando Vixe Lá vai a Ana de Rabitão Empinando Então empina Ana da bicicletinha Empina essa raba Depois dá uma quicadinha Empina Ana da bicicletinha Empina essa raba Depois dá uma quicadinha Então empina Ana da bicicletinha Empina essa raba Depois dá uma quicadinha Empina Ana da bicicletinha Empina essa raba Depois dá uma quicadinha Mais uma do meu baque Isso é pisada Vem moleque Vem moleque Bora gusta Serrote Divulgações É assim ó Botaram uma apelidinha Ana de bicicletinha Aonde ela chega Todos querem dar uma voltinha Ou quando ela passa Geral fica comentando Vixe Lá vai a Ana de Rabitão Vou botaram uma apelidinha Ana de bicicletinha Aonde ela chega Todos querem dar uma voltinha Ou quando ela passa Geral fica comentando Vixe Lá vai a Ana de Rabitão Empinando Então empina Ana da bicicletinha Empina essa raba Depois dá uma quicadinha Empina Ana da bicicletinha Empina essa raba Depois dá uma quicadinha Então empina Ana da bicicletinha Empina essa raba Depois dá uma quicadinha Empina Ana da bicicletinha Empina essa raba Depois dá uma quicadinha Paredão estressadinha é o nome Aí meu parceiro da Tanael Bora rei João Bora merção É o paredão estressadinho Bora lá no início do paredão Essa é uma linda história de vida O menino que teve o seu sonho realizado Vai ser contada mais ou menos assim Vem com minha pisada de moleque menino A vida não é fácil pra ninguém Eu sei que todos tem um sonho que é realizar Não vale abaixar sua cabeça não Eu sei que minha hora vai chegar Nada nessa vida não é fácil não Meu sonho é ver minha música tocar Mas tenho fé em Deus que um dia eu vou ouvir E quero tá aqui pra escutar Mas pode demorar Eu sei que Deus vai me abençoar E eu vou esperar E minha hora vai chegar E o menino chorou Quando ouviu sua música tocando o Brasil inteiro O menino se ajoelhou Agradecendo a Deus pelo presente feito O menino chorou Quando ouviu sua música tocando o Brasil inteiro O menino se ajoelhou Agradecendo a Deus pelo presente feito O menino chorou O menino chorou O menino chorou A vida não é fácil pra ninguém Eu sei que todos tem um sonho que é realizar Não vale abaixar sua cabeça não Eu sei que minha hora vai chegar Nada nessa vida não é fácil não Meu sonho é ver minha música tocar Mas tenho fé em Deus que um dia eu vou ouvir E quero tá aqui pra escutar Mas pode demorar Eu sei que Deus vai me abençoar E eu vou esperar E minha hora vai chegar E o menino chorou Quando ouviu sua música tocando o Brasil inteiro O menino se ajoelhou Agradecendo a Deus pelo presente feito O menino chorou Quando ouviu sua música tocando o Brasil inteiro O menino se ajoelhou Agradecendo a Deus pelo presente feito Puxa meu Jonas Nossa fomeira é diferente dos iguais Essa é a nossa chama na pressão, meu menino Essa é de novo É música nova Vai, Jefim Vai, Wesley Cê tem isso E vem com nós Mas é que nós bota é pra gerar O desmanteiro tá feito Putaria vai rolar Tu mexeu comigo Eu vou te desafiar E por que nós só cria peixe E também louco guará Dinheiro foi feito Pra passar troca e gastar E nossa festa que começa E não tem hora pra acabar Dinheiro foi feito Pra passar troca e gastar E nossa festa que começa E não tem hora pra acabar Ah, ah Faz as meninas Aqui eu aguento Fazer acostumada Rasgar nota de 200 Faz as meninas Aqui eu aguento Fazer acostumada Rasgar nota de 200 Faz as meninas Aqui eu aguento Fazer acostumada Rasgar nota de 200 Faz as meninas E aqui eu aguento Fazer acostumada Rasgar nota Aí Marcondes Aí meu parceiro Fabiano e Banda Chega pra cá Fazer essa comigo Meu menino Estourou Deixa comigo Galerinha da pisada De moleque Você é Fabiano e Banda Ô parceirinha que deu certo Alô Lênio Alô Marcondes Alô Derival Ô vem com nós Que aqui nós bota É pai real O desmanteiro tá feito A putaria vai rolar Ô tu mexeu comigo Eu vou te desafiar Aqui nós só cria peixe E também lobo guará O dinheiro foi feito Pra passar troca e gastar Nossa festa que começa Não tem hora pra acabar O dinheiro foi feito Pra passar troca e gastar Nossa festa que começa E não tem hora pra acabar Traz as menina Que eu aguento Nós é acostumada Rasga a nota de duzentos Traz as menina Que eu aguento Nós é acostumada Rasga a nota de duzentos Traz as menina Que eu aguento Nós é acostumada Rasga a nota de duzentos Traz as menina Que eu aguento Nós é acostumada Rasga a nota de duzentos Isso é sucesso De pisada de moleque E Fabiano e Banda Eu digo assim É busca nós, você demor Segura nós que eu quero um rosto Valeu galerinha da pisada de moleque, tamo junto Isso é pisada de moleque Quem mandou tu vacilar com os tivete pra quebrar a menina É Edson Marques E o nome dele é Paulista dos Cortes Vem! Lá a casa da grife A Luciano Silva Isso é pisada de moleque Mas a filha da dona Chica, xavane, xavane, a rara Fica com as ideias loucas por fizer da quebrada Eu tô de boa, quietinho no meu lugar Se for bota pra gerar, xavane vai se arrombar A filha da dona Chica, xavane, xavane, a rara Fica com as ideias loucas Vem! Eu tô de boa, quietinho no meu lugar Se for bota pra gerar, xavane vai se arrombar Tom e xavane, tom e xavane na rara Quem mandou tu vacilar com os tivete da quebrada Tom e xavane, tudo que tu pediu Meu piseiro estourou, tá contagiando o Brasil Tom e xavane, tom e xavane na rara Eu tô de boa, xavane, tom e xavane, tudo que tu pediu Meu piseiro estourou, tá contagiando o Brasil As reis de CTA, divulgações De coroa, trabalham, tamo junto As galera de Belém do Pará, minha tia Luciane Meu tio Ticinho, tá com o nó, fi Vem! Mas a filha da dona Chica, xavane, xavane a rara Fica com as ideias loucas Por que vete da quebrada Eu tô de boa, quietinho no meu lugar Se for bota pra gerar, xavane vai se arrombar Mas a filha da dona Chica, xavane, xavane a rara Fica com as ideias loucas Por que vete da quebrada Eu tô de boa, quietinho no meu lugar Se for bota pra gerar, xavane vai se arrombar Tom e xavane, tom e xavane a rara Quem mandou tu vacilar com as pilvetes da quebrada Tom e xavane, tudo que tu pediu Meu piseiro estourou, e assim ó Eu disse Tom e xavane, vem, vem Isso é risada de moleque Tom e xavane, tudo que tu pediu Meu piseiro estourou, tá contagiando o Brasil Paredão e estressado, tá com nós E o nome dele é Wesley, CD de milagre Aí já vem divulgações de Arame e Maranhão, tamo junto A galera de Maranhão vai curtir assim ó Aí Lucas Mauzeiro O nome dele é Sinclair Tedesca, não tem a minha assim Isso é risada de moleque Mais uma música nova aí ó A Esmin Forzeira A Ilon Caetano Mais que faltinha é essa que o povo tá falando Onde a gente passa nos paredão tá tocando O grave tá batendo, o médio tá torando Essa faltinha nos paredão tá tocando Mais que faltinha é essa que o povo tá falando Onde a gente passa nos paredão tá tocando O grave tá batendo, o médio tá parando Essa faltinha nos paredão tá tocando E dá-lhe flauta, dá-lhe flauta danada Tem paredão tocando até de madrugada Eu disse dá-lhe flauta, hoje dá-lhe flauta danada Tem paredão tocando até de madrugada Dá-lhe, dá-lhe flauta, dá-lhe flauta danada Tem paredão tocando até de madrugada Eu disse dá-lhe flauta, dá-lhe flauta danada Tem paredão tocando até de madrugada Isso é pisada de mulher Meu parceiro Samuel do Paredão É João de Beto O parceiro Tobia Closete Griffiths A moda que lhe veste Rafael do Paredão Meu parceiro Bruno do Paredão Forrozeiro Paredão estressadinho Meu parceiro preto tamo junto assim Eu disse que faltinha é essa Que o povo tá falando Onde a gente passa nos paredão tá tocando O grave tá batendo O médio tá torando Essa faltinha nos paredão tá tocando Eu disse que faltinha é essa Que o povo tá falando Onde a gente passa nos paredão tá tocando O grave tá batendo O médio tá torando Essa faltinha nos paredão tá tocando Dá-lhe flauta, dá-lhe flauta danada Tem paredão tocando até de madrugada Eu disse dá-lhe flauta, dá-lhe flauta danada Tem paredão tocando até de madrugada Eu disse dá-lhe flauta, dá-lhe flauta danada Tem paredão tocando até de madrugada Eu disse, dá-lhe flauta, dá-lhe flauta danada Tem paredão tocando até de madrugada Aí a fala do paredão, chama! Bora, suliar, bora suliar! Suca do grau! Meu parceiro Jânio, meu parceiro Cleito Franco, tamo junto, hein? Meu parceiro Ficinho Joias Bota pra trocar os paredões do meu Brasil Aí JF, divulgações Estourou, menino! Essa pisada é bem, moleque Essa é de novo, é música nova Chama! Eu quero desafiar você pra dançar o meu piseiro, viu? Aí Galega e Forzeiro Aí João Caetano Vem assim, ó! Olha, vou te desafiar pra dançar o meu piseiro Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro Ô, preste atenção que vai começar a desmantel Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro Ô, preste atenção que vai começar a desmantel Vou preste atenção que vai começar a ser Ô, pisa no piseiro Pisa no piseiro Pisa no piseiro Chama na bota vaqueiro Pisa no piseiro Ô, pisa no piseiro Pisa no piseiro Chama na bota vaqueiro Eu disse pisa no piseiro Ô, pisa no piseiro Pisa no piseiro Chama na bota vaqueiro Pisa no piseiro Pisa no piseiro Pisa no piseiro Pisa no piseiro Chama na bota vaqueiro Ai Raio do Safadinho, ai galera que dá as recomendas Meu parceiro Orlaninho, ai Reis Juan, e o nome dele é Ion Maçom Sonny Péceres Meu parceiro Neguinho de Zé Preto, tá com nós Canal Play For Zero, vem assim ó Agora vou te desafiar pra dançar o meu piseiro Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro Oh preste atenção que vai começar o desmanteio Atenção que vai começar o desmanteio Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro Vou te desafiar pra dançar o meu piseiro Oh preste atenção que vai começar o desmanteio Presta atenção que vai começar o desmanteio Vou pisar no piseiro, pisa no piseiro Pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro Pisa no piseiro, vou pisar no piseiro Pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro Eu disse pisa no piseiro, pisa no piseiro, pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro Pisa no piseiro, pisa no piseiro, pisa no piseiro, chama na bota vaqueiro Bora meu parceiro Ramon do corte, é nóis fi Meu parceiro joinha no paredinho é os lisos, tá com nóis, tá com nóis, bora Davi, bora Davi Olha o sucesso nosso aí, isso é pisada de mulher E você pensa que eu não te amo, tá enganada por isso é mentira E você sabe que eu sempre te amei, você sempre foi o amor da minha vida É só você ligar, que eu volto correndo, nunca ia deixar meu amor, tá sofrendo Não quero te deixar, por isso volta atrás, meu coração tá dizendo que te ama demais E é só você ligar, que eu volto correndo, nunca ia deixar meu amor, tá sofrendo Não quero te deixar, por isso volta atrás, meu coração tá dizendo que te ama demais E você pensa que eu não te amo, tá enganada por isso é mentira E você sabe que eu não te amo, tá enganada por isso é mentira E você sabe que eu sempre te amei, você sempre foi o amor da minha vida E é só você ligar, que eu volto correndo, nunca ia deixar meu amor, tá sofrendo Não quero te deixar, não quero te deixar, por isso volta atrás, meu coração tá dizendo que te ama demais E é só você ligar, que eu volto correndo, nunca ia deixar meu amor, tá sofrendo Não quero te deixar, não quero te deixar, por isso volta atrás, meu coração tá dizendo que te ama demais Mais uma pra estourar nos faredões do meu Brasil Vai entrar de produções É Gustavo Macedo O parceiro Lucas Rosena, meu parceiro Heitor Nascimento Betis Rio, melhores sites de apostas, tamo junto E você tem medo, que buscamos, que buscamos, vamos Essa é pisada de mulher É Gustavo Macedo, senhor Vibrou, tô lá na base, novinha do rabitão Chegou com esse shortinho, mostrando esse bundão Novinha, tu representa, sei que gosta da maldade Começou jogando a bunda, putaria Começou jogando a bunda, putaria de vernal Que novinha louca, que novinha brava A dança levantou o shortinho e fica mostrando essa raba Que novinha louca, que novinha brava A dança levantou o shortinho e fica mostrando essa raba Que novinha louca, que novinha brava A dança levantou o shortinho Vem! Que novinha louca, que novinha brava A dança levantou o shortinho e fica mostrando essa raba É meu parceiro Cissão, bada o espetinho, tamo junto e misturado, rapaz E brotou lá na base, novinha do rabitão Chegou com esse shortinho, mostrando esse bundão Novinha, tu representa, sei que gosta da maldade Começou jogando a bunda, putaria E brotou lá na base, novinha do rabitão Chegou com esse shortinho, mostrando esse bundão Novinha, tu representa, sei que gosta da maldade Começou jogando a bunda, putaria, vai Começou jogando a bunda, putaria, de invernal Que novinha louca, que novinha brava A dança levantou o shortinho e fica mostrando essa raba Novinha louca, que novinha brava A dança levantou o shortinho e fica mostrando essa Eu disse, vai novinha louca, que novinha Vai as mim, vai as mim, chama Eu disse, que novinha louca, que novinha A dança levantou o shortinho Vai galê po rozeiro, chama na pressão, rapaz Ai, Renan Isso é pisada de moleque Mais uma no meu pai, hein Só tocando as melhores E eu sei que você vai voltar Arrependida me pedindo perdão Mas sei que não vai adiantar Meu coração não é brinquedo, não Eu tentei, fiz de tudo, mas você não quis E agora eu desejo que você seja feliz Porque já tem outra no seu lugar 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 Isso é pisada de moleque E você vai voltar E você vai voltar Arrependida me pedindo perdão Mas sei que não vai adiantar Meu coração não é brinquedo, não Eu tentei, fiz de tudo, mas você não quis E agora eu desejo que você seja feliz Porque já tem outra no seu lugar 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 Muito obrigado Isso é pisada de moleque A gente tem uma história juntos Só tá faltando a gente conversar Quem sabe até a gente dá um tempo Pra pensar melhor como é que vai ficar Mas você sabe que eu sempre te amei Que você é a dona do meu coração Tá decidida mesmo em me deixar Vai ficar ruim minha situação E assim ó Mas eu vou sempre tá aqui Te esperando Vou tá arrasado Medente chorando Sempre vou tá aqui Jogado pras cobra Pedindo pro garçom botar Aquela moda Sempre vou tá aqui Te esperando Eu vou tá arrasado Medente chorando Sempre vou tá aqui Jogado pras cobra Pedindo pro garçom botar Aquela moda Isso é pisada de moleque Apaixonando os corações menino A gente tem uma história juntos Só tá faltando a gente conversar E sabe até a gente conversar Não tem um tempo Já pensa melhor como é que vai ficar Mas você sabe que eu sempre te amei Que você é a dona do meu coração Tá decidida mesmo em me deixar Mas vai ficar ruim minha situação Mas eu vou sempre tá aqui Te esperando Vou tá arrasado Medente chorando Sempre vou tá aqui Jogado pras cobra Pedindo pro garçom botar Aquela moda Sempre vou tá aqui Te esperando Eu vou tá arrasado Medente chorando Sempre vou tá aqui Jogado pras cobra Pedindo pro garçom botar Aquela moda Asca Tá com pau, meu menino Esse aí de novo É busca nova Isso é pisada de moleque E mais que mulher atraente Ela é um avião Quando ela passa Chama da atenção Toda produzida, cheirosa Na maquiagem Vestidinho colado Ela é uma maldade Mas que mulher atraente Ela é um avião Quando ela passa Chama da atenção Toda produzida Colada Na maquiagem Vestidinho colado Ela é uma maldade Ela não quer dinheiro Ela não quer garrão E só quer farra Beber curtição Ela não quer dinheiro Ela não quer carrão E só quer farra Beber curtição Ela não quer dinheiro Ela não quer carrão E só quer farra Beber curtição Ela não quer dinheiro Ela não quer carrão Gostar de farra E som de paredão Vai, vai, vai Jaqueline Baratão Marinha Haha GP Distribuidor Espetim Vai com nós A Elip Divulgações Cleilson Divulgações Bora, Neto Macedo Bora, Neto Macedo Escorte por Rosê A J.F. Divulgações Bora, Cicinho Jóia, meu menino Tudo bem, senhor Mas que mulher atraente Ela é um avião Quando ela passa Chama da atenção Toda produzida e cheirosa Na maquiagem Vestidinho colado Ela é uma maldade E mais que mulher atraente Ela é um avião Quando ela passa Chama da atenção Toda produzida e cheirosa Na maquiagem Vestidinho colado Ela é uma maldade Ela não quer dinheiro Ela não quer carrão E só quer farra Bebê e curtição Ela não quer dinheiro Ela não quer carrão Ai, mas gosta Gosta de farra E som de paredão Ela não quer dinheiro Ela não quer carrão Gosta de farra Bebê e curtição Ela não quer dinheiro Ela não quer carrão Gosta de farra E som de paredão Chama, 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 pivô, pivô Pai, pa, 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 pa É paulicelo, paredinho, pai e filho É meu parceiro preto, preto, preto É chama na pressão, ô menino É CD novo É música nova É E assim Paredão, estressado Aí meu parceiro Edson Marques É o carinho do piseiro Aí junindo o paredão Pois E no piseiro só dá ela Novinha sonhada Pé, fica louca, se garante na sentada Atenção novinha, deixa eu perguntar aqui Cê fica rebolando, empenando Seu bumbum no piseiro só dá ela Novinha sonhada Pé, fica louca, se garante na sentada Atenção novinha, deixa eu perguntar pra tu Cê fica rebolando Vem assim, ó Cê fica rebolando, empenando seu bumbum Cê fica rebolando, empenando seu bumbum Cê fica rebolando, empenando seu bumbum Atenção novinha, deixa eu perguntar pra tu Cê fica rebolando, empenando seu bumbum Cê fica rebolando, empenando seu bumbum Cê fica rebolando, empenando seu bumbum Atenção novinha, olha o suíço E no piseiro só dá ela, novinha sonhada Bebe, fica louca, se garante, não aceitara Atenção novinha, deixa eu perguntar pra tu Você fica rebolando, empinando seu bumbum E no piseiro só dá ela, novinha sonhada Bebe, fica louca, se garante, não aceitara Atenção, vou perguntar pra tu Você fica rebolando, empinando, é assim Fica rebolando, empinando seu bumbum Fica rebolando, empinando seu bumbum Fica rebolando, empinando seu bumbum Atenção novinha, deixa eu perguntar pra tu Tu fica rebolando, empinando o seu bumbum Fica rebolando, empinando o seu bumbum Fica rebolando, empinando o seu bumbum Atenção novinha, vou pegar o carro pra tu Vai no piseiro do menino aí, ó E o nome dele é Wesley, CD de milagre Gravem esse nome Tô precisando dar um tempo Nesse nosso relacionamento Eu descobri que gosto de outra Eu sei que pra você é uma decepção Eu sei que magoei seu coração Mas agora tô partindo pra outra Mas se for pra te enganar Acho melhor a gente terminar Porque não quero te fazer de boba Vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Se era hora ou pouco segundo Eu sei que vai lembrar Vai chorar Quando deitar e abraçar o travesseiro Olhar do lado e não sentir meu cheiro Eu sei que vai lembrar Lembrar que éramos um casal perfeito Tô precisando dar um tempo Nesse nosso relacionamento Nesse nosso relacionamento Eu descobri que gosto de outra Eu sei que pra você é uma decepção Eu sei que magoei seu coração Mas agora tô partindo pra outra Mas agora tô partindo pra outra Mas se for pra te enganar Acho melhor a gente terminar Porque não quero te fazer de boba Vai lembrar Vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Se era hora ou pouco segundo Eu sei que vai lembrar Vai chorar Quando deitar e abraçar o travesseiro Olhar do lado e não sentir meu cheiro Eu sei que vai lembrar Eu sei que vai lembrar Vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Se era hora ou pouco segundo Eu sei que vai lembrar Não vai chorar Quando deitar e abraçar o travesseiro Olhar do lado e não sentir meu cheiro Eu sei que vai lembrar Lembrar que éramos um casal perfeito Paredão Sara Suzy Guiarame Maranhão Jardim Divulgações Meu parceiro negro de Campina Grande Tamo junto hein Aí meu parceiro preto Isso é pisada de moleque Falando de amor menino Aí Francivania Matheus da Rezé assim ó Enquanto vi Meu coração ficou acelerado Eu fiquei bobo, louco, apaixonado Perdido de amor Mas sabe por que Eu nunca tinha visto uma moça tão bela Meu coração ficou gama dormela Eu sabia que era você Daí eu percebi Que eu estava apaixonado Não sei o que fazer Pra ter você do meu lado Eu tô perdido de amor Quero você debaixo do meu cobertor Pra te amar, te abraçar, te dar carinho Falar que eu te amo no teu ouvidinho Eu tô perdido de amor Quero você debaixo do meu cobertor Pra te amar, te abraçar, te dar carinho Falar que eu te amo no teu ouvidinho Mas quando te vi Meu coração ficou acelerado Eu fiquei bobo, louco, apaixonado Perdido de amor Perdido de amor Mas sabe por que Eu nunca tinha visto uma moça tão bela Meu coração ficou gama dormela Eu sabia que era você Daí eu percebi Que eu estava apaixonado Não sei o que fazer Pra ter você do meu lado Eu tô perdido de amor Quero você debaixo do meu cobertor Pra te amar, te abraçar, te dar carinho Falar que eu te amo no teu ouvidinho Eu tô perdido de amor Eu tô perdido de amor Quero você debaixo do meu cobertor Pra te amar, te abraçar, te dar carinho Falar que eu te amo no teu ouvidinho Ai meu parceiro Paulista do corte La Casa da Gripe Meu parceiro Lucas Roseno e Heitor Nascimento Beats Hill O melhor site de aposta da região do Cariri, menino Ai Júlio Corrêa Baredinha, JR Isso é pisada de moleque Falando de amor, viu Ai Wesley, CDs de milagre E aí